Conecta Meio Dia com Ítalo Santos. E, claro, coleciona objetos antigos que contam a história de vários lugares do mundo. Essas e outras notícias, agora, no Conecta Meio Dia, que já começou. Campanha Escola Amiga dos Animais, arrecada ração para pets de famílias de baixa renda em Araras. 30 crianças de 4 e 5 anos da EMEI Dona Rosa Padula Zurita participaram do projeto hoje. E elas fizeram isso com muita alegria. A iniciativa, que faz parte do Abril Laranja, Mês de Prevenção à Crueldade Animal, tem o objetivo de conscientizar as crianças a educação infantil sobre os cuidados e bem-estar animal. As crianças vão estar aprendendo a como cuidar do seu animalzinho, né? Que não pode deixar ele ficar com fome, ele ficar doentinho, que ele também tem sentimentos como nós temos. A campanha também visa ajudar quem mais precisa por meio de arrecadação de rações e utensílios, como casinhas, produtos de higiene e cobertores para os animais. 24 escolas municipais estão participando. Vai ter uma caixa nas escolas. As pessoas que querem doar ração, medicamento, produto de limpeza, eles podem levar até as escolas e esses materiais serão repassados para outras pessoas, para quem necessita desses produtos e não tem condições de comprar. Mais do que arrecadar produtos e alimentos, a ação é um importante instrumento de formação dos alunos. Hoje em dia nós precisamos realmente disso, ter o amor ao próximo, o amor aos animais, para a gente poder cuidar do nosso planeta também, né? No final da palestra, quem fez a alegria da criançada foi o mascote do projeto, o Estopinha. Um grande aprendizado para os pequenos, que fazem questão de repassar os conhecimentos. A gente tem que cuidar bem dos animais, que é que dá carinho, que é que dá ração, que é que deixa os animais felizes. Aprendi que tem que cuidar do cachorro, porque eles também podem ficar muito chateados, chorando. Também deixar a ração prontinha. Eu aprendi que a gente tem que cuidar muito bem dos cachorros, A gente tem que colocar ele em uma cama macia, agirgente, e tem que dar ração para ele. Confira as oportunidades de emprego em Limeira. Auxiliar de manutenção predial, eletricista, auxiliar de faturamento, operador de empilhadeira e ajudante geral. Aprovado em Limeira um projeto de lei que prevê passagens de ônibus de graça para mulheres vítimas de violência. A repórter Jaqueline Bonum tem as informações. O cartão Move Mulher faz parte do programa de auxílio passagem aqui da cidade de Limeira e dá oportunidade a essas mulheres vítimas de violência doméstica de andar livremente pela cidade de forma gratuita para receber justamente os atendimentos na rede de apoio. Lembrando que essas mulheres, além de vítimas de violência doméstica, elas também devem estar em situação de vulnerabilidade social. Para falar um pouco mais sobre esse projeto, eu estou aqui com a Alcélia, ela é presidente do CeproSom. Alcélia, explica para a gente como que funciona esse projeto e por que ele foi necessário. A rede Eusatank, que é a rede de atendimento integrado à mulher vítima de violência, tem várias ações aqui dentro do CeproSom. E essa lei, esse projeto de lei, vem garantir a essa mulher que está em situação de violência o atendimento prioritário, seja na saúde, seja o atendimento psicológico, seja o atendimento com advogado, seja o atendimento para ir no fórum, ver o andamento do seu processo, seja na delegacia para ir fazer um depoimento que é necessário. Então, essa mulher, ela pode, a partir de agora, com essa lei, ter o seu trânsito garantido, assegurado em lei. Uma outra coisa que é importante salientar é que todas as mulheres, elas podem fazer denúncia, elas podem se deslocar dessa situação de violência em que se encontra, ir até um CRAS, ir até um CREAS, para saber como fazer. Muitas vezes elas estão fragilizadas e não conseguem sair do ciclo de violência. E o que ainda falta para essa lei entrar em vigor? Bom, a lei está para ser publicada essa semana, depois nós vamos fazer o decreto que regulamenta a lei. A partir daí, a gente já pode atuar de forma mais segura. Muito obrigada, Alcélia. Volto com você, Ítalo, Jaqueline Bonum, de Limeira. Mamografia é de graça em Mojiguassu. A carreta Mulheres de Peito está no estacionamento do Shopping Boulevard. Quem tem mais de 59 anos já pode fazer o exame sem pedido médico. Para as outras faixas etárias, é necessário encaminhamento. Os atendimentos acontecem até 7 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. E depois do intervalo, você vai ver, um psicólogo de Rio Claro reuniu a antiguidade de todo mundo e montou um museu dentro da casa dele. E ainda, o Rio Claro Basquete perdeu e está fora do NBB. Espera aí que a gente já volta. O Rio Claro Basquete está fora do NBB. A equipe perdeu ontem para o Paulistano, em São Paulo. 68 a 64. O Rio Claro começou bem a partida e chegou a abrir 14 pontos de diferença. O Paulistano reagiu e encostou no placar. O primeiro tempo fechou com o Rio Claro 5 pontos na frente. No segundo tempo, o Paulistano foi apertando e conseguiu passar à frente. A partir daí, a disputa ficou intensa e os times se revezaram na liderança. Faltando pouco mais de 3 minutos para acabar a partida, o Paulistano tomou conta do jogo e foi assim até o final, vencendo por 68 a 64. Com a derrota do Rio Claro, está fora do NBB e agora começa a pensar na disputa do Campeonato Paulista. Já o Paulistano vai enfrentar o Flamengo nas quartas de final. A campanha do agasalho já começou em Conchal. São dois pontos de coleta ao passo municipal, que fica no centro, e o fundo de solidariedade no Jardim Pérez. São aceitos sapatos, roupas e cobertores em boa qualidade. Mais informações pelo telefone 3866-8600. Veja como fica o tempo na região. Hoje o dia continua seco com temperaturas altas à tarde. E à noite o tempo fica mais agradável. Em Araras e Rio Claro, máxima de 30 graus e mínima de 18. Em Piracicaba, máxima de 32 graus e mínima de 18. Em Limeira, máxima de 31 graus e mínima de 17. Em Jaguariúna e Mojiguassu, máxima de 32 graus e mínima de 18. Não deve chover na região. Os ventos podem chegar a 14 quilômetros por hora. O Museu Prudente Moraes, em Piracicaba, recebe até o dia 31 de maio uma exposição de trabalhos de artistas locais. A visitação é de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. E aos sábados, das 10 da manhã às 2 da tarde. Mais informações pelo telefone, que é o 19-3422-3069. Uma paixão herdada do avô. Psicólogo de Rio Claro coleciona objetos antigos e montou um verdadeiro museu em casa. Reunindo antiguidades de várias partes do mundo. E que também contam a história da cidade. A repórter Jaqueline Bonon vai trazer essa história pra gente. Logo na entrada de casa, na parede da garagem, já dá pra ver algumas peças do Museu Particular do Delton. E elas são variadas. Tem a armação de uma antiga rede de caçar borboletas, uma maleta usada pelo seu pai nos anos 1960 e até cartazes do antigo supermercado de seu avô, um dos primeiros da cidade. Mas é lá dentro que o acervo fica ainda maior. A casa é grande e cada espaço é preenchido com itens um tanto curiosos pra alguns, mas que resgatam a memória de outros. Em cima de uma harmônica que funciona no sistema de fole, uma coleção de câmeras fotográficas. Entre elas, uma centenária, usada no ano de 1913. Ao lado, os brinquedos que fizeram parte da infância de sua mãe, nascida em 1925. O primeiro deles, um fogãozinho feito de lata. O Delton conta que esse hobby começou há 40 anos, depois de visitar uma exposição de arte em São Paulo. Eu estava com um amigo num restaurante lá nos jardins, a gente estava na fila e na nossa frente tinha uma moça. Nós começamos a conversar com ela e ela era uma artista plástica, Cristina Mota. Ela me convidou pra uma exposição que ela faria na semana seguinte. Eu fui, adorei a exposição, que as peças eram muito bonitas. Óbvio que acabei comprando um quadro, mas isso deu um clique na minha cabeça. Eu falei, nossa, acho que eu poderia começar uma coleção de coisas antigas, porque eu tinha muita coisa aqui em Rio Claro. Ele diz que já perdeu a conta de quantas peças tem na sua coleção. Além das que foram guardadas pela família, pessoas que ficam sabendo da sua paixão por antiguidades também colaboram. O gramofone inglês chegou faz pouco tempo e se tornou a peça mais antiga por aqui. Ganhei a minha peça mais recente, que passou a ser a mais antiga de todas, que é do final dos anos 1800, que foi um mini gramofone maravilhoso. Manter tanta coisa organizada não é fácil. E o toque feminino da esposa Nair faz com que tudo seja pensado e encaixado no devido lugar. Sentada em um banco de trem da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, ela conta que objetos antigos e modernos se complementam na decoração da casa. Eu acho que boa decoração é aquela que acolhe a pessoa que está na casa. Então, assim, eu acho que o nosso princípio fundamental aqui, e é o que eu gosto muito, eu acho que isso que torna tudo tão prazeroso e aconchegante, é que a gente usa tudo. Então, não tem aquela da antiguidade que vai ficar no fundo do armário. Se nós formos merecedores dessa antiguidade estar conosco, é porque a gente possa usufruir isso de alguma forma. Logo embaixo de um quadro de arte moderna, um extintor de cobre da década de 1950, e uma fileira inteira de cadeiras do antigo cine Excélsior, o primeiro cinema de Rio Claro, compõe o design da sala de estar. É tanta coisa que é impossível falar tudo em uma única reportagem. Mas o Delton diz que não vai parar tão cedo. Ah, sem dúvida, sem dúvida. É uma coisa que a gente faz com um carinho, né? De coração mesmo, então é bem gostoso. E a casa? Tem espaço pra mais coisas? Se a gente não precisar dormir na rua, lógico que sim, né? As coisas têm que permitir que a gente conviva com elas. E daqui a pouco, às 4h15, tem Conecta Entrevista. O programa traz detalhes sobre a reestruturação do Hospital São Leopoldo Mandique e recebe a gerente administrativa, Érica Prachedes, e o diretor médico, Claudinei Schely Lotufo. Nós ficamos por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Você pode rever o jornal completo no YouTube. Mais notícias você confere no Jornal Conecta, às 20h para as 8h da noite. Uma boa tarde pra você e a gente se encontra amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri